Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês coisas básicas, são os pontos energéticos básicos para você diminuir a ansiedade. Porque você fica muito tempo isolado, o que ataca mais nós é a ansiedade. Às vezes acelera o batimento cardíaco, parece que esta infartando, simplesmente por causa da ansiedade. Pode ter azia, pode ter falta de sono, dificuldade de respirar, às vezes. Simplesmente pode ser por causa da ansiedade. Você precisa relaxar, precisa meditar, precisa fazer respiração, atividade física, enfim. Se você não consegue tudo isso ainda, tem as medicina chinesa, são os pontos básicos. Eu não quero ser salvador da pátria, salvador do mundo, mas são as coisas que você pode fazer melhorar a sua saúde em geral. Não é só na época da crise, mas essas são informações básicas, esta no livro de medicina chinesa. Como você não precisa estudar medicina chinesa agora, você pode, eventualmente, se você quiser, realmente pode estudar. Você pode praticar alguns pontos mais simples. Já que você esta longe de mim, não tem como eu enfiar a agulha em você, não tem como colocar a agulha. Então, você pode fazer uma técnica do yin, que é fazer os pontos. Estou usando a colher de pau, mas você pode usar simplesmente na sua mão. São os 4 pontos que hoje eu vou ensinar a vocês, são os 3 pontos da mão, aqui é lo gung. Como você localiza? Fecha esse dedo, esse dedo no meio, onde você aponta é o ponto, ok? Ó, localizou. Esse ta ling, ta ling é uma grande montanha, é ficar no meio, justamente essa linha do pulso. Fácil de ver, essa linha do pulso no meio, ok? E outro terceiro ponto, você separa 2 dedos. Não é? 2 dedos aqui, 2 dedos assim, olha. Consegue ver? 2 dedos. 2 dedos. E no meio aqui também. Aqui no vídeo parece que não esta no meio, mas na verdade, quando você olhar a sua palma, esta no meio. É nei guan, é o portão de dentro. São 3 pontos aqui. E o ponto do meio do mamilo, entre 2 mamilos, o homem é mais fácil, aqui é o ponto, ok? A mulher também se mede, no meio do mamilo você também pode bater. Quanto tempo você vai apertar nesses pontos? Você pode ser 30 segundos aqui, você pode apertar com a mão. E aperta a outra mão também, pode ser 2 mãos, cada 30 de cada lado. Aqui também pode apertar com a mão. Se você quiser também, você pode usar essa colher de pau. Você faz esse movimento, 30 vezes, 30 segundos. Você já começa a melhorar a sua ansiedade. Existem muitos outros métodos de você fazer meditação, yoga, respiração e melhora. Mas, eu estou ensinando a você uma alternativa para você acalmar mais, ao invés de tomar remédio. Esses 2 pontos você simplesmente pode bater... Olha... Nesse aqui... Até você sentir um pouquinho vermelho. E aí, aqui no meio... Olha... Está vendo aqui? Aqui está sujando tinta, por isso não estou batendo desse lado. Olha, aqui no meio... Você começa a ter uma sensação de calma. Claro que isso não é uma cura imediata, mas você pode fazer todos os dias. Você vai ver acrescentar algo mais para você ficar mais calmo, ficar em casa. Porque a ansiedade nada mais é uma emoção que faz com que você acelere o seu coração. Produz mais acidez do estômago. Nesse tempo todo, você precisa tomar um copo de agua gelada. Um pouquinho mais para a gelada, um pouquinho de frio. Um meio copo, um copo de agua. Toma essa agua. Faz respiração. Faz desses movimentos. Nesses pontos. E mantém a calma em respiração. Você precisa estar sentado. Não ficar em pé. Fica sentado, encostado em um lugar confortável. Meia hora você pode melhorar nesse aspecto. Como ansiedade. Melhor a ansiedade. Você esta prestes para pegar avião, ônibus... Às vezes, quando vem medo de avião, medo de uma coisa, começa a ver esse ataque de ansiedade. Simplesmente é um ataque de ansiedade. Muita gente parece que esta infartando, esta morrendo. Não esta. Experimenta. Pega um copo de agua. De preferencia gelada. Toma essa agua. Faz respiração. Inspira. Conta 3 e solta. Quantas vezes? Pode fazer 10 vezes. Pode fazer até 30 vezes. Até você ficar calmo também. Inspira, conta 3 e solta. Espera meia hora. Você melhora. Se você não melhorar nessa meia hora... Você pode ligar para a ambulância. Vai no hospital. Precisa verificar o que realmente esta acontecendo. Mas... Você pode ligar para a ambulância. Liga para o hospital. Antes da ambulância chegar, você pode praticar para ficar mais calmo. Já que na espera não tem nada para fazer. Então, você pode fazer essa respiração. E esses pontos. São 3 pontos. Ok? Mais no meio do peito. Então, são 4 pontos. Ok? Nesses 4 pontos, você bate uns 30 segundos cada. Você pode repetir mais vezes. Em geral, só por causa da ansiedade, meia hora você melhora. Então, nesse tempo não melhora. Então, é bom que você chama a ambulância. Vai no hospital, faz um check up. Vê realmente o que esta acontecendo. Então, você... Se você sente necessidade, você já pode ligar para a ambulância. E no tempo de esperar, você pode fazer essas massagens dos pontos. Para você melhorar. Para amenizar o efeito de ansiedade. Ok? Obrigado.